Gritinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal Divulgações. Eu sou o Gustavo, a Campucá, embarcando a cavalaria. Ovoado queimar, onde será o palco do primeiro circuito X1 de pega de burmada, da cidade aqui da Bambiço. Aquele bebezão, o Isaís. A chegada da vaqueira, o vaqueiro doce. Mas dá pra chegar no peixe, viu? Já tem boi correndo. É a máquina. Agora é a hora da verdade, é a hora da verdade. Vaqueiro doce fazer a grande abertura dos primeiros circuitos X1 de pega de burmada. Falar como aqui. E aí, minha feira? Tá pronto mesmo, de verdade? Oi, oi, ei, ei. Fazer a abertura desse grande evento. Oi, ei, ei. Pegar o boi. X1 de BKH. Atenção, nós vamos fazer uma simples homenagem, uma homenagem cinzela ao nosso amigo Marcel. Por favor, dá licença aí, dá a ponteira a vocês. Filma aí, Vidinho. A gente vai fazer uma simples homenagem. A gente vai fazer uma simples homenagem aqui pro nosso amigo Marcel. Ô, 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 três pernas, três pernas, ei. O nosso amigo Marcel, ele que sem dúvida nenhuma estaria aqui com a gente hoje, nesse dia. Ele que estaria descendo seu boi. Ele que, assim como todos, estaria em busca do grande prêmio. A pega de boi no mato é isso. A pega de boi no mato é amizade. É solidariedade. Infelizmente, Marcelo não tá aqui com a gente. E vida vai estar aqui presente em nossos corações. Então, nesse momento, eu queria pedir a todos vocês que a gente pudesse rezar o Pai Nosso. Uma simples forma de Marcelo ficar na lembrança da gente. Ele que vai ser eterno. Quem conheceu o Marcel sabe. O quanto ele era brincalhão. O quanto ele era um cara bom. Marcelo era do meio do futebol. Marcelo era do meio da pega de boi no mato. Marcelo tinha amizade com o rico, com o pobre, com o maluqueiro. E essa simples homenagem é pra você, Marcelo. Então, eu queria pedir a todos vocês pra gente rezar o Pai Nosso agora em homenagem ao nosso amigo. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja em nosso nome. E a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. E o Pai Nosso de cada via nos aiude. E o Pai Nosso de cada via nos aiude. Não deixeis cair a tentação. Vai livrar-lhe do mal. Amém. Não deixeis cair a tentação. Vai livrar-lhe do mal. Amém. Eu queria pedir agora de vocês uma calorosa soma de palmas pra Marcelo. Que é onde ele está. Com certeza ele está feliz por esse momento. E pra fazer a abertura da festa agora, vamos soltar uma das melhores reis do curral. Marca a lembrança de Arlã. A vaca a lembrança de Arlã. Ela que vai descer. Simbolizando a carreira do nosso amigo Marcelo. Manda o banho, curral. Lembrar de todos os ligamentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. A porteira Rosinha. Deus falou assim. Esse aí vai levar-lhe do mal. E aí, velho. Ele que vem lutando o cavalo estrela da vovê Marcelo. Ele que representa a casa da carne do vaqueiro. Ele que vai sair a vaca a lembrança agora. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levar-lhe do mal. Tem muita gente. Olha, Marcelo. Muita salva de palmas, Marcelo, por favor, galera. E essa foi a nossa simples homenagem ao nosso amigo que estaria aqui conosco. Gritinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Os homens já estão encostados na porteira agora. O vaqueiro tos está aí. O vaqueiro Luka deva... O vaqueiro Luka do vaquejada. Viva, viva a vaquejada. O vaqueiro Luka sou levando-se e o poder foi na paz. Viva, viva a vaquejada. Vou tirar. O cavalo machucou do vaqueiro. Mas o vaqueiro passou para a segunda fase. Pode mudar de cavalo. O vaqueiro pode montar até em 10 cavalos se ele quiser. Agora, infelizmente, se o vaqueiro machucar, infelizmente vai ficar fora da competição. É regra também. Vaqueiro machucou, infelizmente não faz parte. Não pode botar substituto. Entendido, todo mundo? Cavalo machucou, pode trocar. Vaqueiro machucou, é regra. No futebol é assim. Quem assiste o Zizum sabe. Quando o jogador machuca, é desclassificado automaticamente. Então, eu acho que o que a gente queria passar, a gente passou. A gente não coloca muita regra para não ter muita conversa. Lembrando que, nessa primeira rodada tem os confrontos, mas vaqueiro que pega a boa já está na segunda fase. E na segunda fase, na segunda rodada, é um por todos e todos por um. Porque a gente tem que achar um campeão. Então, está pronto hoje. Pode mandar a boa, hein? Boa e vinte e cinco. Vem de longe pro Laqueiro Toys. Lá vem de longe pro Laqueiro Toys. Uuuu! Pode falar, Laqueiro Toys. Uuuu! Uuuu! Vai lá, quadro. Ei, lembrando que se a galera não sair daí da frente, eu vou pedir de novo, pô. Vamos ajudar? O Curral quer que saia da frente aí, senão não solta o gado. Se não soltar o gado, não tem festa. Vamos ajudar? Oi, Renato. Você aí, essa galera da monte aí mesmo? Vamos sair aí, gago. Todo mundo. Fézinho. Vamos ajudar? Eu peço por favor a todos os amigos. Viu? Ei. Júnior, treze. Ei, número treze para Lucas de Vado. Vem da Sarina agora. O Curral tá balançando a baiada, já já tem boi. É de... É o segundo, pô, é de vado. Vem da Sarina pra Lucas de Vado. Vem da Sarina pra Lucas de Vado. Vem da Sarina, pô, de Luga. Já quer boi, Maquês? Ô, carralinho. Carralinho. Vem da Sarina agora pra Lucas de Vado. Ele que vem representando é de Vado agora. A festa tá ficando bonita, a festa tá se concretizando. Lá vem da Sarina, Luga. Vai, 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 Luga. Ah! Ah, então! Ah! Luga, vai, Luga. Luga, vai, Luga. Uh! Ah! O vaquero Toysueli que desceu com o seu cavalo Foguinho, ele que desceu, a race verde longe. O Vigia já passou um rádio, o resultado é que a race... Vai, Mô! Ragueiro doce. Minha máquina. Resultado. A princípio chegou o resultado por ali. E aí, minha máquina? Tá nervoso? Eu vou. Tava meio que sonolento. A montaria do uma é uma fera. Chegou o resultado do raqueiro Lucas de Vado. Parcial, primeira mão pra vocês aí, eu gravo a reação deles. da torcida aqui dele, né? Na hora que saiu o resultado lá, viu? É meu irmão, rapaz. A carreira vai longe, a carreira vai longe. Você quer ir melhor de criar a casa doce pra dentro. Ô, minha fera! E aí? O que que pegou? Rapaz! O 6-1! Eu queria ir. O 6-1 dessa venda aqui! Tá muito bem. Já tem resultado, já tem resultado. Já tem resultado, já tem resultado. Não, não, não. Não, 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 não. O vaquero muito motivado, ele que desceu representando o seu pai Vado. Fiquete. Ele que desceu no cavalo estrela dava e fez bonito pra galera. Passando arrepiado, é muita emoção, é muita emoção. E já tem ganhadora, vai até o pai do rei agora! No pé de rodo, já deu. E aí, minha perna? O que que você caiu assim? Trabalhar pra dividir o dia, ele é mau homem. É, feliz!